Só pra ver se você volta Só pra ver se você vem pra mim Eu tô dedicado, tô tão confortado Muito esforçado só pra ver Só pra ver se você volta Só pra ver se você vem pra mim Não bebe mais nada de álcool Pra provar o quanto eu te quero Não ligo mais o meu som alto E até o meu refrigerante é zero Todo mundo vê que sou outra pessoa Sei que mora, isso me vai rolar Pronto de tudo pra te reconquistar E se desce, dá logo, já tô pra me cansar Se não, e se não quer mais, me amar Eu já sei, viu, Ronaldo? Já sei onde vou parar Vou ligar, convidar as minhas amizades Vai bombar, vai bombar Visita a todos os bares que tem na cidade Se você não voltar Vou falar pras gatinhas que eu tô de bocheira Vai bombar, vai bombar Vou passar trindadinha só no mar da cena Vai bombar, vai bombar, vai bombar, vou passar trindadinha só no mar da cena Segura, parceiro Segura, parceiro Para, para, até o SPV, pra essa mulher, faz de tudo Não me envio mais nada de álcool A provar o quanto eu te quero Não ligo mais o meu som alto E até o meu refrigerante é zero Se não, e se não, e se não, e se não quer mais, me amar Já sei onde vou parar Vou ligar, convidar as minhas amizades Vai bombar, vai bombar Visita a todos os bares que tem na cidade Se você não voltar Vou falar pras gatinhas que eu tô de bocheira Vai bombar, vai bombar Vou passar trindadinha só no mar da cena Se você não voltar Vai bombar, vai bombar Vai bombar, vai bombar Se você não voltar Vai bombar, vai bombar Vai bombar, vai bombar, vai bombar